Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Bom, aqui no canal MotorRede agora a gente tem uma grande novidade. Nós temos como parceiro agora a Riffel, que fabrica peças, é líder em fabricação de peças há mais de 30 anos no mercado nacional. E a gente vai falar aqui um pouquinho nessa série de vídeos, vão pintar muitos vídeos aqui no canal, sobre produtos de Riffel e como a gente fazer manutenção da nossa moto. A Riffel fabrica kit em relação, kit transmissão, corrente, tem todo um conjunto bem completo de peças. No vídeo de hoje a gente vai falar para vocês sobre o selo do Inmetro que estão nos produtos da Riffel, principalmente nesse kit aqui. A gente vai mostrar para vocês como identificar o seu selo aqui no produto Riffel, produto original, claro, com certeza. Então a gente já vai começar mostrando para vocês aí na sequência aonde estão esses selos no produto e também na embalagem dele. Bora lá comigo ver esses detalhes? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre por que o selo do Inmetro. O selo do Inmetro está aqui para garantir a qualidade do produto, que ele foi feito num processo que segue linhas rigorosas para garantir que ele foi fabricado da forma correta. E também é uma exigência porque os produtos da Riffel também vêm de fábrica em algumas motos aí de grandes fabricantes aqui do Brasil. Então para a gente identificar na embalagem do produto onde estão os selos do Inmetro para garantir que o produto passou por esse processo, a gente tem um selo na frente, que é o selo do kit, e também temos dois selos laterais que identificam cada peça, coroa e pinhão. Eu vou mostrar os detalhes para vocês e dentro do nosso kit, que eu já vou abrir já já, a gente tem também na peça o selo e o símbolo do Inmetro gravado na própria peça, que eu vou mostrar os detalhes para vocês já já. Então vamos abrir aqui agora a embalagem que eu já mostrei para vocês onde estão os selos do Inmetro na embalagem. Então vamos abrir e mostrar para vocês dentro dela os produtos da Riffel aqui do kit, aonde a gente tem o selo do Inmetro marcado na peça. Ou seja, para mostrar a qualidade da fabricação do produto, ele vem com o selo gravado na própria peça. Vamos fazer um unboxing aqui desse kit de transmissão para vocês. Aqui dentro vem a embalagem, vem bem guardado aqui, bem direitinho, olha só. Temos aqui o kit completinho. Então aqui na coroa do kit de transmissão você vai poder identificar no topo dela a marcação com o símbolo do Inmetro e o seu número de registro. E também a gente vai ter aqui a logo da Riffel também como marcação, garantindo que a peça também é uma peça original Riffel. Já no pinhão a gente também tem aí a marcação com o símbolo do Inmetro e o número do registro. E também vamos ter a logo da Riffel carimbada aí na peça, garantindo que também é uma peça original. E você pode ver os detalhes do produto, o material que ele é feito. Na corrente a gente também pode identificar o símbolo do Inmetro, que vai estar também com a sua marcação na própria corrente. Vocês estão vendo aí nas imagens. E ela está um pouco, onde está a marcação do Inmetro, está um pouco mais claro. Porque eu limpei, porque ela já vem com uma certa lubrificação. Eu limpei para vocês poderem ver melhor. Então você consegue identificar aí o símbolo do Inmetro, garantindo a qualidade e a tecnologia aplicada no produto, tanto na corrente, como na coroa, como também no pinhão. A coroa é produzida em aço SAE 1045 e o pinhão temperado. As peças são zincadas, mais resistentes, peças usinadas em máquinas CNC e tem a garantia de qualidade e tecnologia Riffel. E qual a necessidade do selo do Inmetro nas peças? O selo do Inmetro lhe garante que a peça, a fabricação da peça e todo o seu processo, atendeu os critérios mínimos de fabricação da peça. Então ele vai garantir que a qualidade da peça, a durabilidade da peça vai ser maior. E a Riffel está acima do mínimo exigido no Inmetro. Ou seja, ela está além do que o Inmetro pede para garantir que os produtos tenham a qualidade e passem por todo o processo de fabricação e garantir a sua durabilidade e que seja uma peça de confiança. Então, vá mais longe, vá com o Riffel. Então galera, esse foi o nosso vídeo mostrando os detalhes do selo do Inmetro aqui nas peças da Riffel. E vão ter mais vídeos aqui no canal, onde a gente vai mostrar para vocês quando identificar a troca do seu kit em relação. A gente vai mostrar aí detalhes de uso, como manter, dicas para você manter a sua relação com a moto, mas a relação com o kit de transmissão também duradouro, para a gente fazer durar mais e identificar o momento correto de trocar. Se você ficou com alguma dúvida sobre os produtos, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai olhar e vai responder todos eles para vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link para vocês entrarem no site da Riffel, onde tem todas as informações complementares para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, comenta aí embaixo se ficou alguma dúvida e logo vai ter mais vídeos da Riffel aqui no canal para vocês, beleza? Não esquece de deixar aquele motolike aí para a gente e se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, para receber vídeos sobre manutenções e peças de motos e também sobre os principais lançamentos do mundo de duas rodas. Valeu, galera!